God, oh my God, if I die, I'm a legend when they lay me down to rest Fafon Gameplays E aí seus capa verde, beleza? Tá começando mais um vídeo aqui no canal do Fafon Gameplays E hoje mais um vídeo sobre o Iddon Ou Supreme Destiny, servidor Asgard, como você preferir Vamos lá então pro último vídeo de hoje sobre o evento Tesouro Pirata 1 Como prometido eu mostrei pra vocês a localização de todos os NPCs desse evento Do 1 até o 6 E agora eu vou mostrar pra vocês aonde são os chaveiros Vamos lá Estou aqui no centro de Armia e dobrando a minha direita É só subir e aqui estão os chaveiros O número 1, 2 e também o número 3 E cara, vocês podem reparar que o chaveiro número 1 tem uma skin diferente Ele é careca e tem cavanhaque, velho Você é louco, mano Enquanto o TK e o BM não tem cavanhaque Beleza galera, aquele abraço do seu amigo Fafon O vídeo de hoje vai ficando por aqui Um abraço especial também vai por string Eu pedi pra ele ficar aqui pra gravar o vídeo comigo Aquele abraço capa verde Tamo junto Compartilha esse vídeo aí com a sua guild toda Compartilha também com os seus amigos E vamos lá, dá o like e se inscrever no canal Aquele abraço, um bom jogo, um bom up Fui! E vamos lá, dá o like e se inscrever no canal